Fala galera que acessa o Shopkar, tá sempre aqui com a gente nas notícias, nas novidades. Bom, em maio a gente foi até São Paulo conhecer o Fiat Argo, o grande lançamento da marca pra esse ano. Um carro que tem um pouco de tudo, um pouco de tudo que a FCA mexe. Tem um pouco de Chrysler, tem um pouco de Jeep, tem bastante de Fiat porque ele tem os traços de touro, tem algumas coisas que foram usadas no Fiat Mobi que foram usadas pra testar o que tem hoje aqui dentro desse carro. Essa é uma versão HGT como vocês podem ver nas imagens, é como era o Bravo HGT antigamente, nos anos 2000. Esse aqui é o esportivo do Argo com motor 1.8 e Torque, 16 válvulas, mesmo motor utilizado no Jeep Renegade, câmbio manual de 5 marchas, desse ali um pouquinho mais esportivo, dá uma pegada a mais pro carro. Um carro bacana, gostoso de dirigir. A gente tá saindo agora aqui do nosso escritório do Shopkar aqui em Campo Grande e uma das coisas que eu queria destacar, direção elétrica. Essa direção foi utilizada primeiro no Mobi pra testar esse sistema e ficou muito macio. É um carro extremamente gostoso de dirigir, extremamente gostoso de andar. Aqui, central multimídia com câmera de ré e sensor de estacionamento. Olha o pipipi, que é o sistema mais completo que eu acho que tem que ter. Esse carro varia, ele começa preço de tabela dele em R$ 65 mil e ele pode chegar até R$ 80 mil no câmbio automático sequencial de 6 velocidades, então é um preço bem alto. É um carro que cobra um pouco caro pelo que ele oferece. Bom, e agora sim a gente tá num ambiente mais natural pro Argo HGT. Aqui ele tem 135 cavalos na gasolina, 139 no Alco. A gente tá andando só com a gasolina, porque a média de consumo com a gasolina realmente é muito melhor. A montadora fala que ele faz 11,4 de acordo com a etiquetagem do Inmetro, km por litro. Mas com a gente ele tá marcando no máximo 8,8, que é o que tá marcando agora no painel. Rolezinho, ar-condicionado sempre ligado, afinal de contas Campo Grande está neste momento 41 graus, de acordo com o termômetro. Então tá bem quente. E a gente sabe que vai ser um pouco difícil o carro fazer muito mais do que isso. Eu acho que ele chega a fazer os 10, não sei como que o Inmetro chegou a 11,4. É uma média muito boa pra um carro 1,8, 16 válvulas, um motor que pede um pouco de potência. Então ele tem 18,8 kg de torque na gasolina, 19,3. Quando abastecido com etanol, como a gente tá na gasolina, eu já disse, então ele tá fazendo quase 19 kg de torque. Um câmbio com engates muito precisos, muito macio de engatar as marchas. Uma primeira marcha extremamente curta e uma segunda marcha muito longa. Então um carro, pra você de repente tá no momento de uma subida de serra, alguma coisa, você pode colocar uma segunda, ele vai até quase 80 km por hora em segunda. Um engates muito gostoso, um carro de convivência a bordo muito bom. Ar-condicionado digital, manter a temperatura sempre igual. Um carro muito gostoso de andar. Sistema de out-star stop, para no semáforo, desliga-se em um minuto. Você não andar com o carro, ele vai acionar o motor de novo, até porque o ar-condicionado desliga, vai começar a esquentar dentro do carro. Mas uma pegada muito boa, um carro muito esportivo. Um volante com uma pegada muito boa, gostoso de dirigir. Um carro bom na estrada também. A gente pegou um trechinho de estrada aqui, próximo de Campo Grande, pra ver como ele respira bem. E realmente é um motor muito gostoso de você acelerar ele. Bom, e agora a gente vai falar da parte externa do Fiat Argo, HGT. Pode ver que ele tem essa pegada aqui na frente mais esportiva. Ele tem um aerofólio aqui no para-choque com esse detalhe vermelho. Essa grade em colmeia. Inclusive na parte de baixo aqui a gente pode ver. Bem bacana, um detalhe bem diferenciado do carro. Aqui a gente está acionando e desacionando o alarme. A gente acabou de abrir o carro, deixar o alarme sem acionar, pra deixar os vidros abaixados. Então vamos lá. HGT, repetidor de seta no retrovisor. Não é em LED, mas já é uma grande coisa. Aqui o HGT identifica o carro. Roda a Zara 17, 205, perfil 50 do pneu, gente. Pneuzinho com perfil bem baixo. Freio a disco somente na dianteira com ABS. Infelizmente a traseira não tem o freio a disco, mas é com ABS, mas é a tambor. Uma pena. Aqui é uma traseira que merece um destaque com um detalhe de um aerofólio. Dá uma pegada mais esportiva. Tem um defletor de ar na parte de baixo do para-choque. A gente pode ver aqui com um escapamento esportivo. Ele tem um ronco de leve esportivo, não é muita coisa. Não é uma pegada muito grande de esportividade. Aqui a câmera de ré, bem embutida, bem escondidinha. E aqui os sensores de estacionamento. Uma lanterna em LED, chama bastante atenção. Uma lanterna que lembra muito da Fiat Toro. Então a gente vê que tem identificação da marca Fiat com todos os outros. Um detalhe bacana que a gente vai mostrar agora. Chave de presença. Você pode tanto usar os botões para trancar e destrancar, como pode usar a sua presença. Tando com a chave no bolso ou na mão, você coloca a mão na fechadura, o carro já destranca. Se você quiser trancar o carro, você só faz esse movimento. O carro vai recolher os retrovisores dos dois lados, vai fechar os quatro vidros e pronto. Está fechado o Fiat Argo. Para destrancar, olha lá, bota a mão na fechadura, ele volta aos retrovisores e fica totalmente liberado para que a gente possa ter acesso ao carro. Aí é só entrar e a gente vai falar lá de dentro agora. Vamos falar de espaço interno. Aqui o Fiat Argo é um carro muito espaçoso. Você pode ver aqui os bancos que tem uma pegada quase esportiva, mas você não sente aquela pressão no corpo realmente. Aí aqui, um bom acabamento de porta. Ele tem umas partes que é em tecido, outras que são de plástico. Aqui, para quem vai atrás, é um carro que tem um espaço razoavelmente bom. A gente colocou o banco todo para trás, que é para uma pessoa de mais de 1,90m, 2m. Tem airbag lateral. O bacana, tem sistema de isofix dos dois lados do banco. Acionamento elétrico dos vidros de um toque, então é uma coisa legal também. Vários alto-falantes, sistema de som dos destaques dele. E a segurança para quem vai atrás. Encosto de cabeça para os três ocupantes e cinto de três pontos para o passageiro do meio, que vai um pouquinho incomodado, mas vai bem. O banco de trás é bipartido, então você pode deitar o banco para carregar, vira quase uma picapinha isso aqui. Um detalhe, não tem luz de leitura, nem luz de cortesia para quem vai no banco de trás. Então, o sistema de iluminação é um pouco precário. À noite, você estiver em um lugar muito escuro, ele ilumina só o painel da frente, não ilumina nem os bancos da frente. Então, o sistema que merece ser refeito pela Fiat. Vamos lá para dentro. Vamos ver como é que é o comportamento do carro aqui dentro. Então, para funcionar o carro, ele vai pedir para você acionar o pedal da embreagem e auto-star-stop. O carro já está ligado. A central multimídia já vai entrar em ação, já vai começar a trabalhar. E aí aqui, ar-condicionado digital, totalmente digital, mas não é dual zone. Uma direção com uma pegada um pouco esportiva, a base do volante é reta. É, na verdade, um volante conhecido dos outros Fiat do Nobu Uno, inclusive da Toro e do Renegade. Os botões aqui a gente já conhece, aqui aciona o Viva Voz. Você pode usar o celular no Bluetooth. Você mexe aqui toda essa tela aqui, você mexe nessas teclas aqui. E é uma tela extremamente multifuncional. Aqui você navega pelo carro inteiro. Você pode deixar só o velocímetro. Ele tem lá sete mapas. Então, você pode usar a configuração do carro, a configuração da tela. Ler mensagem de revisão. Navegar pelas rádios, pelo som. Aqui você tem até pressão do pneu, se você quiser. Olha lá, ele tem tudo. Quanto tempo que o motor está trabalhando. Temperatura do carro. Além dele marcar a temperatura, ele te dá uma temperatura melhor. Tem a data da revisão. Então, até a bateria, nível de bateria ele tem. Então, o carro com bastante coisa. Olha lá, ele marcando 8.9 nesse momento. Não chegou a marcar os 11.4 aqui. A montadora diz que marca. Então, é um carro com um acabamento muito bom. Essa faixa vermelha no painel. Vem um pouco do Fiat 500. Aqui, as saídas de ar redondas. Lembra um pouco os carros da época da Mercedes. Que a Chrysler era do grupo, né? Que era o grupo Mercedes-Benz Chrysler, Dodge, Jeep. Que a FCA agora faz parte. Não tem só a Mercedes mais, né? Saiu do grupo. Então, aqui a central multimídia. Você pode navegar por ela. Tem o Uconnect. Que você pode espelhar seu celular. E o legal, você pode arrastar os ícones aqui na tela. É um tento dela com sensível ao toque. E que você pode arrastar os ícones para onde você quiser. E aí, você pode espelhar seu celular nela. Conectando via USB. Tá aqui uma entrada. Com entrada auxiliar. Um porta-copos aqui. E ele tem uma outra entrada auxiliar. Para quem vai no banco de trás. Com porta-copos central. E tem também os porta-copos nas laterais do carro. Então, esse que é o bacana. Que é um carro muito bem acabado. Um interior preto. Teto preto. As portas com detalhe, acabamento preto. Banco escuro. Então, o carro chama bastante atenção. A gente tem gostado muito do convívio a bordo. Com o Fiat Argo HGT. E tá aí. Para você que queria saber um pouco mais sobre esse carro. Um carro muito bacana. Um acabamento primoroso. Entre R$ 65 mil e R$ 80 mil. Aí fica para ver a briga com quem que você vai ficar. Aqui, você pode desligar essas teclas tipo piano. Então, aqui você desliga o OSR. Que é o controle de estabilidade de tração. Aqui você desliga o Outdoor Stop do carro. O que é o Outdoor Stop? Parou no semáforo. Por mais de 3, 4 segundos. Ele já desliga. Você tirou, desengrenou o carro. Ele vai desligar o carro. E vai ativar novamente só quando você acionar a embreagem. Então, é um carro bem bacana. Bem seguro. Tem uma resistência diferenciada das portas. Equipamentos Mopar. A gente pode ver aqui nos vidros. Ele é Mopar em vários acessórios. Vou mostrar de lá de cá que é mais fácil. Aqui a gente pode ver. Olha lá. Mopar. Então, significa que ele é... Mopar é... Motor Parts. Então, vem derivado da Dodge. E a Fiat está usando muitos produtos Mopar nos seus carros. Retrovisor interno fotocrômico. Então, bateu o farol de noite. Ele escurece sozinho. Você não precisa mexer no retrovisor. Lá, o nosso retrovisor tem tilt-down. Então, engatou a ré. Vou engatar a ré aqui para a gente. Olha lá. Ele vira para onde você pré-programar ele. E aqui, câmera de ré. Com sensor de estacionamento funcionando. Então, um equipamento bem bacana. Deixa o carro bem completo. É, e está aí mais uma reportagem especial para você que acompanha aqui o nosso canal do YouTube. Nossa página do Facebook. E, obviamente, nosso perfil no Instagram. E conheça sempre o nosso portal. www.shopcar.com.br Fiat Argo HGT. Um carro muito pedido. O pessoal comentava muito nas nossas redes sociais pedindo esse carro para teste. Então, está aí. Vocês viram que é um carro realmente bacana. E que promete dar um pouco de trabalho. A concorrência está sentindo. São oito versões. Desde o motor 1.0 Firefly. Até esse aqui, HGT. Que ainda tem o Open Edition. Que é muito melhor. Tem mais detalhes. Tem mais valor agregado. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.